Aê, joga a mão pra cima, acerto! Aê, eu não sou campeão porque não acabou a batalha, quando eu for, vou falar, vou seguir meu parça, aê, desde que eu vou rodando, uma fase após a outra, nós vai se elevando. Elevando, mas o nível vai descendo, não tá vendo, por isso que eu vou plantar uma semente, você é daora, suas mercadorias é boas, a única que é uma merda que você trouxe na tua mente. Tá elevando e o nível tá descendo, você tá rimando, a gente tá vendo, por isso eu falo, presta atenção que aqui é incrível, o legante vai chegar pra ser elegante e levantar o nível. Eu tô te batendo e conto com meu QI, é igual escala gráfica, nós desce pra subir e nunca cair, eu faço a rima, por isso eu prossigo, você não consegue, e um cego não sigo. Aê, minha mente é uma merda, eu sei, aê, joga um pouco de adubo e depois vira um cogumelo e deixa a galera alucinada e bem tranquila. Só faltou rimar, só faltou rimar, então agora meu mano, o teu talento eu não tolero, bota o fogo na tua cara, é igual ao nero, o que que é isso? Você tem o seu 182.0? Só faltou rimar, só faltou rimar, presta atenção que a sua frase eu não mudo, só faltou rimar, isso é verdade, você rimou, tá bom, cadê o conteúdo? Cadê? Aê, faz barulho com o primeiro round. Vamos comprar uma duplação e com vontade, certo, barulho pra quem gostou das rimas de Guris Prats. Barulho pra quem gostou das rimas de Legante e Champs. Guris Prats. Legante e Champs. Certo, certo, Guris Prats, um a zero, mas tudo que vai! Boca! Ok, eu vou fichar o Gris. Aê, vem nessa levada aqui, ó. Na levada Goiaba. Joga lá pra cima, geral, certo? Levanta a mão, levanta a mão, família! E aí, assim, ó. Brrrrro! O Eriberto Goiaba é o mano GLR, mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco! É o Eriberto Goiaba, o mano é o GLR, mata esse cara no treco! Mata esse cara no treco, vem! Oh! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Tá na roça, caralho! Tá na roça, caralho! Oh! Oh! Você falou que eu rimei, não rimei, tá ligado? Eu sou ué, tudo bem. Normal, do guri, vim falar, esplanar, comparar com alguém. Porra, eu não rimei, foda-se aí, irmão! Eu vou falar na maior intenção, todo mundo entendeu a rima que eu falei. Por isso que teve grito da platéia, seu cuzão! Oh! Oh! Mas o grito quer dizer alguma coisa? Ah, não! Por isso que eu encaixo com o bicho pra mostrar o meu refrão. Falei que você era tipo moita. O bicho tá travando, mas agora faz um telefonema pra ver se alguém vem te ajudar. Você não é um moita, o moita sabe o que é um fonema. Mas o moita não está batalhando, então presta atenção no que você aqui está falando. Presta atenção, meu mano! Enquanto você não prestar atenção nas coisas que você diz na batalha, você vai continuando falando dos outros e só dando suas falhas. Eu faço a literação no meu peito, eu sinto o caos de moabita. Eu sou um MC que está tendo todo dia, sinto muita atenção no minha pita. Você tá moscando quando eu faço rima, na verdade? Agora eu prolongo. Legal que você é a copa do moita. E na moita eu nunca me escondo. Ah, eu sou um moita, mano. Eu não entendo esse papo. O moita é um pouco meio branco e o champs meio miscigenado. E aí, presta atenção. Como que eu posso ser parecido com o moita se eu ainda não te chamei de cuzão? Ah não, vai. Você está sendo um cuzão, meu mano? Por isso agora você não entende? Então invista que você está sendo aqui um pouco nilista e um pouco egoísta. Isso é só um ponto de vista. Você falar que o cara é cuzão ou ser um cuzão é a mesma fita. Por isso que você está oco. Na verdade, batalha é igualzinho. Você vem da metagoria. Você ataca e depois você toma o seu truco. Nossa, que da hora você falando assim. Mas presta atenção que o legante já chegou e vai continuando pra causar o seu fim. Você acha que é bom, legal, mas você também. Presta atenção agora no que eu vou dizer, meu bem. Você acha que isso é bom, você manda além? Você não consegue, por isso a sua rima está ficando aqui. O moita tenta tem o mesmo cabelo que o nosso. A mesma cor que a nossa. As vezes ele ora o pai nosso. Por isso que eu não te ouço e não te peço. Eu nunca tropeço. Só a sua rima que eu estou aqui. P.E.K. é vícios e amores. O moita não chama de vacilão. E você trata ele como palheta de cores. Terceiro! 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 Qualquer pessoa gritou? Qualquer pessoa gritou? Tá bom. Você começou? Qualquer pessoa gritou? Não sei se. Ae! Barulho pra quem gostou das rimas de elegante champs! Uou! Muris, pratos! Uou! Não tem cheiro. Ai! Não tem que estar a verjo. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Ai, caramba! Ai, mas vai dar! A gente tá nofisando. Aqui, ó, caramba! Tá na mão, rapaziada! Não, não, não... É o melhor do vídeo... É o melhor do vídeo. Ô, ô, ô! Legante Champions! Legante Champions! O que vocês querem ver? Sangue! Legante champens! Legante champens! Legante champens! Legante champens! O que vocês querem ver? Sangue! Legante champens! Legante champens! Isso é ingracinha, troque argumentos Senão sua rima vai com o vento Seu tralha! Aqui é sobre acerto Não sobre suas falhas Eu dou uma batida no batida das batalhas Batida, calma lá! Você não bebe Você é anti-alcoólatra Eu sou anti-alcoólatra Eu sou anti-alcoólatra Eu sou anti-alcoólatra Eu sou anti-alcoólatra Então vai tomar no cu Você vai ter que entender que eu não olho meu umbigo Não sou anti-alcoólatra Pois eu sou seu amigo Tomar no cu Se eu tomar o seu cu Fico com dois Dá pra ver aquele baixo carão Ficar na boca pois ele não é irmão Ficar com dois como assim Ô seu vacilão Se o assunto é que eu vi Que cê chegou com o seu na mão Não! Ah, então tá Cê tá falando aí um bagulho pra argumentar Cê tá falando aí que eu tô usando Mano, nas suas palavras próprias Você tá moscando Tá vendo? Cê não ataca, não responde, não argumenta Você não escuta, não vê a aula Então aprenda Cê vai ter que pagar uma prenda E quem diria que eu tomei só tua brisa Nunca tua mercadoria NOOOOOO Mano, mano Se liga aí que eu vou te mandando um papo e você cai Como é que cê vai roubar minha brisa Que eu nem passei na lojinha Nem consegui comprar meu drag Para quem gostou das umas do Guri Para quem gostou das umas do Chamo Prato, prato, rapaz, que coisa, barulho que legal.